Atenção diretores de marketing do Nubank, caso haja algum problema. Nas imagens contidas nesse vídeo, por favor, entre em contato comigo através do e-mail ou escreva um comentário aqui abaixo. O intuito desse vídeo é divulgar cada vez mais a marca do Nubank. Três fatos curiosos sobre o Nubank. Começando pela cor roxa. Já se perguntou por que escolheram essa tonalidade? O roxo está no meio do vermelho e do azul, representando a mistura de diferentes energias. Essa cor simboliza a união dos opostos, abrangendo elementos como masculinidade e feminilidade, sensualidade e espiritualidade. Internacionalmente, o roxo é associado à realeza, nobreza, riqueza e espiritualidade. A segunda curiosidade é sobre sustentabilidade do Nubank. Vocês sabiam que eles já economizaram quase um milhão de toneladas de papel? Isso é possível porque o Nubank é um banco digital. Eles não precisam enviar faturas, contratos e outros documentos impressos para os seus clientes. Tudo é resolvido pelo aplicativo, de forma fácil e rápida. A terceira curiosidade é sobre o nome do Nubank. Vocês sabem por que ele se chama Nubank? O nome Nubank é uma junção de NU com BANK. NU significa sem roupas. Pelado, a ideia é que o Nubank seja um banco transparente e simples. NU também soa um pouco como NU, que significa novo em inglês. Isso porque o Nubank é uma instituição financeira inovadora que está sempre buscando novas maneiras de melhorar a experiência de seus clientes. E aí, pessoal, o que acharam dessas curiosidades? Se gostou, deixe um like. Eu vou te agradecer imensamente. Valeu, tamo junto, é só o começo.